Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje já faz parte da programação fixa do canal e eu adoro gravar este conteúdo porque eu sei que auxilia muitas pessoas que têm interesse em comprar material. Eu mesma, na maioria das vezes, quando eu vejo alguma coleção de scrapbook que me interessa antes de comprar, eu corro para o YouTube para ver se alguém já mostrou. E se você gosta de scrapbooking, é importante você saber que eu tenho um perfil para falar sobre este assunto. É o Clube da Joaninha, tem blog com muito passo a passo, página no Facebook e também perfil no Instagram. Te espero por lá. No mês de outubro eu comprei alguns kits bem completos e eu vou começar o vídeo por eles. Um desses kits foi da marca Estúdio Baunilha, que é uma marca que desenvolve kits de papelaria voltados para atender o público que gosta de fazer scrapbook e também decorar seu planner, seu bullet journal, fazer arte journal. Então, esses kits, eles vêm bem completinhos com vários elementos que podem ser usados para decoração. Esse aqui é o kit Oslo. Inclusive, já está faltando algumas peças porque eu já fiz projetos de scrapbooking no meu caderno de discos utilizando os itens dessa coleção. Bom, esse foi um projeto que eu usei itens da coleção, este outro projeto também. A coleção está muito bonita, uma paleta de cores bem legal, gostei bastante das cores escolhidas para essa coleção. Então, neste kit aqui veio cartelinha de adesivos do tipo puff em cor preta, duas cartelinhas de adesivos em papel, veio mini lantejolas para colocar em shaker box, prendedorzinho do tipo bulldog, tabezinhas decoradas, veio muitos, mas muitos die cuts, gente, e um mais lindinhos do que o outro. E olha que eu já usei muitos deles ali nos meus projetos, usei bastante mesmo, e ainda tem muitos die cuts. Os die cuts são peças que eu gosto bastante, eles não são adesivos, então, para aplicar no papel você tem que passar colinha ou uma fita dupla face, porque não tem adesivo. Mas eu gosto porque eles são de um papelzinho mais encorpado, eu acho que o resultado fica muito bom. Veio esse lápis de poá muito fofinho nas cores da coleção, veio um kitzinho de cards, e aí o kit de cards sempre traz tamanhos variados de cards, esse aqui já é um card que eu até já recortei, então, olha só, tem com flores, aí, gente, olha esse, que coisa mais linda. E tem esses cards maiores, que dá para utilizar até para escrever uma mensagem, para enviar como carta para alguém, cartãozinho de aniversário, acompanhar um presente, realmente está muito bonito. E aqui vem os papéis, e também veio, nessa coleção, papel vegetal estampado. Essa coleção trouxe seis modelos de papéis diferentes, olha aqui, ó, os retalhos dos papéis que eu já usei. Então, veio papel vegetal com essa estampa de confete, veio este papel aqui com estampa de montanhas, e esse verso com estampa geométrica, e as barrinhas de identificação dos papéis também podem ser utilizadas. Olha essa aqui, gente, imitando uma madeira. Ai, essa floral está uma graça. Linda essa floral. São cinco modelos de papéis dupla face, vem duas folhas de cada modelinho, mais o papel vegetal estampado. Olhem essa folha, gente, que coisa mais linda. Então, realmente, um kit desses, dá para fazer muitos projetos, consegue, sim, fazer bastante coisa, porque o kit vem bem recheado. Já tem vídeo aqui no canal de unbox, de outros kits que eu comprei. Eu realmente sou fã da marca, já mostrei por aqui, já mostrei no Instagram do Clube da Joaninha. Então, quem me acompanha, com certeza, já ouviu falar da Estúdio Baunilha por aqui. Kit bem especial de uma marca espanhola. Este kit aqui eu consegui adquirir através de uma encomenda. Então, como veio lá da Europa, só para vocês terem uma ideia, eu fiz essa encomenda, acho que foi no final do mês de julho. E chegou agora só em outubro. Mas eu fiquei super feliz, valeu a espera. Este kit aqui, ele tem matemática de viagens. Então, o kit veio com o bloco de 24 papéis. E estes papéis aqui, ó, são bem grossinhos. Eu acho que tem 180 gramas. A paleta é bem bonita. São cores mais secas. Então, traz o verde seco, o rosa seco. As estampas são bem delicadas. Olhem essas de casinha, que amor. Ai, gente. Os mini corações, que graça. Olha só, essa aqui com várias palavrinhas, né? São expressões ligadas ao tema de viagem. Então, como a marca é espanhola, algumas palavras são iguais ao português. E aí, a gente até consegue aproveitar como se fossem palavras em português e outras estão em espanhol. Essa folha aqui de constelação, ela também deu origem à washi tape da coleção. A washi tape da coleção tem essa mesma estampa. No vídeo tá bem pequenininho aí pra vocês, com certeza. Mas é essa mesma estampa aqui de constelação. Olhem só que linda essa aqui, com vários nomes de localidades do mundo. Ai, esse grid rosa, que graça. Esse ali estradinho. Ai, que delicadeza, gente. É uma estampa muito delicada. A coleção traz estampas bem delicadas. As cores também acompanham essa delicadeza das estampas. Além do bloco de papéis, veio essa transparência estampada. Deixa eu botar uma folhinha escura pra vocês verem melhor, ó. É um mapa. Eu acredito até que poderia ser um mapa de metrô. Pelo formato das linhas, eu acho que não é um mapa de cidade. Talvez seja um mapa de metrô. Veio esse papel vegetal, com os aviões impressos em foil dourado. E veio também elementos pra decoração, como o kit de adesivos de alfabeto, a cartela de elementos adesivos. Gente, veio esse kit de madeirinhas. Essas madeirinhas aqui, elas são muito delicadas. São bem fininhas. Olhem só. E é uma mais bonitinha que a outra. e algumas dessas madeirinhas têm impressões. Kitzinho de die-cuts recheado, ó. Tirei aqui do saquinho plástico pra que vocês pudessem ter noção da quantidade e do quanto eles são bonitos. Ai, gente, um mais lindinho que o outro. E aí tem vários modelinhos, tem de imagens, tem de palavrinhas, tem de cards. Uma verdadeira graça. Cartelinha de enamel, em formato de dots e coraçõezinhos. Veio esse saquinho, com três bótons, muito fofinhos, com a temática da coleção. Legal de comprar, assim, esse kit da coleção, é porque vem tudo combinando, tudo completinho, né? Vem todos os itens. E pra finalizar, uma cartela recheada de carimbos. Olhem que lindo que está esse carimbo aqui, com um panorama mundial. Esse aqui de etiqueta, com uma câmera fotográfica, super legal pra gente colocar data em foto, alguma legenda do local. Super versátil esse carimbo. O kit demorou pra chegar, mas realmente, né, valeu à espera. A Scrap Dining, no mês de outubro, fez uma super queima de estoque, né? Ela antecipou a Black Friday, lá na Scrap Dining, e disponibilizou kits, que são considerados quase que relíquias. E a gente teve a oportunidade de comprar os kits completos, ou ainda os papéis avulsos desses kits. Eu comprei dois kits, do ano de 2015, gente, e eu vou mostrar tudo que veio neles pra vocês. No primeiro kit, esses aqui são os papéis, então, são seis papéis dupla face, e em cada kit veio dois papéis. Então, esse aqui é de cards, com o verso em poá marrom, mais folhinha de cards, com o verso de corações, folha de faixas, com o verso em xadrezinho, folha de cards, com esse verso perfeito de corações. Gente, esses corações são todos pespontados, parecem feitos de tecido. E olhem esta página de cenário, que coisa mais linda com esses gnomos, gente, não dou conta, e tem a casinha deles. Olhem esta joaninha e o cogumelo. Não aguento, gente. Que coisa mais linda essa folha. O verso é perfeito. Folhinha de cards quadradinhos, e o verso vai ser essa estampa de caldinha de pavão amarelo. Além dos papéis, vem os itens complementares. E nesse kit veio chipboard da Momento Divertido, um saquinho recheado de itens para decoração. Olhem que coisa mais bonitinha essa madeirinha de smile. Veio também um carimbo de madeira, veio alguns papéis decorados, veio mais cards e papéis, veio fitas, veio cordões, veio muita coisinha nesse kit para decoração. E além dos elementos físicos, eles também enviam arquivos digitais que podem ser impressos e também utilizados nas máquinas de corte. O outro kit também é do ano de 2015, e esse aqui é do início de 2015. Então, é uma coleção que está completando quase seis anos. E se não fosse essa promoção, com certeza não teria acesso a essa verdadeira relíquia do mundo do scrapbook. Então, esse kit também veio com seis papéis diferentes, são dupla face e se repetem por duas vezes, né? Então, vem duas folhinhas de cada papel. Esse aqui de cards, com essa estampa de retângulos e esse coraçãozinho fazendo detalhe no verso. Papel de cards com expressões em inglês e o verso de plaz. Esse papel aqui é muito legal, porque de um lado são cards com expressões em inglês, e do outro lado são cards com expressões em português. Então, você pode escolher qual idioma te agrada mais. Folha com faixas e o verso com esses xizinhos. Ai, gente, olhem que graça essa folha de elementos para recorte, que bonitinho. E olha esse verso listrado, que amor. Mais elementos para recorte, com o verso de pozinho colorido. E para finalizar, esse kit aqui, além dos papéis, também trouxe essa transparência. e olhem que linda que ela está. Recorta esses elementos, aplica no projeto, fica uma verdadeira graça. Itens decorativos vieram. Chip e boards, um saquinho com muita coisa miudinha para decoração. Gente, tem tanta coisa bonitinha dentro desse saquinho, eu não abro, porque eu morro de medo de perder. Mas olhem que graça esse clips escrito raio. Vê se eu posso com isso. Que coisa mais fofinha. Veio adesivo de alfabetos, adesivo de setas, veio dois papeizinhos rendados na paleta de cor da coleção, e também veio o saquinho com vários cards. E mais os arquivos digitais, para impressão e para usar na maquininha de corte. Então, o kit vem bem recheado. Agora que eu já mostrei os kits, vou mostrar alguns itens de coleções, como esse bloco de papéis de uma marca espanhola, com uma coleção, gente, que só pelo nome vocês já imaginam sobre o que que ela trata e como que eu não poderia ter essa coleção. Esse bloco aqui de papéis, ele é bem diferente de tudo que eu já vi no mundo do scrapbook, porque ele vem com nove papéis em alta gramatura. São papéis de 270 gramas, então são papéis, assim, com uma gramatura bem alta. Inclusive, dá para fazer capinha de cadernos menores, porque como são dupla face, eles comportam. Então, vai vir esses nove papéis dupla face. Depois, começa a vir 18 folhas em papel de 170 gramas, que também é uma gramatura super boa, mas eles não vão ser frente e verso. Então, as 18 estampas que aparecem nas folhas frente e verso, agora vão aparecer em apenas um lado da folha. Então, você tem a possibilidade de usar a estampa em uma gramatura mais alta ou ainda em uma gramatura menor, como é o caso dessas aqui em 170 gramas. Olhem para essa folha de floral com azul, gente. Que coisa mais linda. Essa coleção está, assim, um verdadeiro espetáculo. As cores são muito bonitas, os elementos que compõem a coleção. E desta coleção aqui, eu comprei o bloco de papel, porque eu fiquei encantada. Olhem esses cards, gente. Tem até o carrinho de ateliê. Que coisa mais linda. Essas folhas de aquarela. Então, eu comprei o bloco e também trouxe para casa o kitzinho de die cuts, que é uma verdadeira gracinha, porque tem vários elementos que são extremamente ligados ao mundo do scrapbook. Gente, tem a maquininha fotográfica, tem a rosa e tem a verdinha, que é igual a minha. Tem livros, tem tesourinha. Olhem só, gente. Potinho com tesoura. Tem godê de aquarela. Tem cartinha. Tem muita coisinha nesse kitzinho de die cuts. Olhem a mochila da We Are. Que coisa mais perfeita, gente. Inclusive, está na minha lista de desejos essa mochila. Olhem aqui, gente. Tem a minha Instax Mini. Igualzinha a minha Instax. Na mesma cor. Estou muito apaixonada. Não podia deixar esse kit de die cuts para trás. Coleção super alegre. Eu não sei se aí está aparecendo para vocês as cores que são realmente muito vivas. Elas chegam quase a ser neonde estão vivas. Folha de cards em tamanho 7x10 com verso floral. Folha de cards em tamanho 10x10 com verso de cactos. Olha aí quem gosta de cactos. Folha 7x10 com verso de animal print. folha de cards em tamanho 5x5 verso floral miúdo. Folha de corações nesse fundo preto. Que folha linda. O verso poá colorido. Folha com mini corações. Estampa geométrica. Folha de dotes bem grandes, né? Círculos maiores. Olhem o background dessa folha com vários elementos perfeitos, gente. Zero defeitos. Tem um tênis rosa. Ah, por favor. Folha de losangos com mini poás nesse fundinho verde-menta super delicado. Ai, olhem essa folha. Que demais. Que demais essa folha. E esse xadrez preto com branco. Que coisa mais linda. Ai, gente. Olhem só que bonitinho. São jipes. Ai, com coração. Ai, esse animal print super colorido. Que demais. Além dos papéis dessa coleção. Eu não poderia deixar pra trás o kit de die cuts e o kit de washi tape. Gente, esses die cuts aqui são muito lindinhos. Olhem o que é esse die cut inspirado em uma latinha de Coca-Cola. E esse arco-íris. Que coisa mais linda. É uma imagem mais fofa que a outra. O que é esse cachorro de bandana? Que coisa mais linda. É muita coisa fofa. E olhem as washi tapes que lindas que estão. Com estampinha de animal print, losango, os coraçõezinhos no fundo preto. Não é tão comum a gente encontrar washi tape estampada com fundo preto. E eu achei aqui super bonita. A folha tá linda e o washi tape também está. Coleção bem alegre. Gostei muito. Coleção recém lançada. que mistura estampas com imagens fotográficas. Então tem algumas imagens que são fotográficas junto com as imagens desenhadas. Essa folha de cards. O verso é uma estampa de cauda de pavão. Floral branco com preto. Pô, ah! Ai, gente, olhem essa folha com as casinhas e esse verso quadriculado. Eu amo o grid, gente. Tô, assim, muito numa fase grid de gostar de xadrezinho miúdo. Listrado bem irregular. É como se fossem manchas de tintas. Verso preto e branco. Mais uma folhinha ali com preto e branco. E agora as listras bem regulares. Folha bem colorida, mas as cores são bem secas dessa coleção. Além dos papéis, eu também comprei o kitzinho de die cuts e cards. Então é um kit que traz die cuts em papel. Traz também die cuts em velo. Olhem só que coisa mais lindinha que tá esse viado. Tem também uns cards maiores. Bem bonitos os cards. Outros elementos com aplicação em foil dourado. É um kit bem recheado de possibilidades. É uma coleção, assim, bem bacana. Coleção com matemática de verão, de férias, folha de cards, com bastante elementos que remetem pra essa temática. Olhem que lindo que está esse verso de faixas. folha listrada com verso com folhagens e passarinhos. Ai, essas flores no fundo azul marinho que lindo. E esse verso ele é geométrico azul marinho com branco. Talvez apareça pra vocês que é preto, mas é azul marinho. Olhem esses cactos aquarelados, que lindos. E um verso geométrico sobre um fundo verde cimenta. Dessa coleção também peguei a cartela de adesivos em cardstock. Olhem só os adesivos que bonitos que estão. Eles têm aplicação em foil dourado. Gente, que coisa mais querida esse trailer. E também veio com essas etiquetas adesivas e algumas palavras. Bem versátil essa cartela. Coleção com temática de primavera. Folhinha de cards com vários elementos dentro desse tema. Esse verso floral no fundo escuro fica lindo. Floralzinho e um fundinho amadeirado. E o verso é um xadrezinho que lembra muito toalha de piquenique. Olhem esta folha com gotinhas. Parecem gotinhas de chuva. Perfeito, né? Uma chuva colorida. E o verso tem esses raminhos mini ramos. Fica super delicado num fundo verde bem bonito. Comprei ainda a cartela de adesivos. Gente, tem uma galocha. E olhem essa joaninha xadrez. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais lindinha. E olhem aqui, ó. A chuvinha, né? Com as gotas coloridas em adesivo. Ai, tem uma abelha. Que coleção mais lindinha é essa? E o Natal já está quase chegando e aí começam a surgir as coleções de Natal. Então, peguei duas folhinhas dessa coleção de Natal. De um lado as estrelinhas e desse lado aqui é como se fosse uma estampinha de jacar. Aqui círculos um pouquinho maiores e do lado vários cards em diversos tamanhos. bem legal pra fazer decoração de cartão. E peguei esse kitzinho de pingente que eu achei uma verdadeira graça, gente. Pra pendurar nos álbuns. Que coisa mais linda que fica na capa, na lombada dos álbuns. Fica uma verdadeira graça. em setembro eu participei do Goods Day que é um curso pra scrapbook de âmbito nacional já acontece há muitos anos há mais de 10 anos tem até um vídeo aqui no canal onde eu mostrei o unbox da minha caixa de cursos então eu fiz o curso foi muito bom realmente assim me surpreendeu muito eu gostei muito de ter feito o curso e após o curso a gente teve acesso a comprar as coleções de papéis do curso que eu já até tinha mostrado em detalhes pra vocês essas coleções eu mostrei aqui no dia que chegou a minha caixinha então essa é uma coleção que tem uma temática de amor de família e também foi lançado os elementos complementares então a cartela de carimbos kitzinhos de madeirinha olhem esses bótons gente não, olhem essa outra cartela de nuvens e os stencil nuvens e mini corações realmente assim os complementos que vieram pra coleção estão maravilhosos e como eu fui aluna do curso eu tinha frete grátis um super desconto pra comprar esses itens então eu não podia deixar de adquirir e de aproveitar essa oportunidade e também adquirir a outra coleção que foi usada no curso que é essa coleção que tem matemática de gratidão fé é uma coleção muito fofinha super bonita também já mostrei ela em detalhes aqui pra vocês comprei o stencil da coleção com esses pozinhos mais esses adereços de madeirinha essas madeirinhas aqui elas são bem grossinhas então são bem legais pra usar em capa de álbum e olhem essa cartela de carimbos e esses carimbos aqui eles aparecem na coleção então assim tudo combinando tudo lindo eu não peguei todos os itens das coleções tem mais itens lá pra quem quiser ver mas gente valeu muito a pena o curso e também todo esse prestígio que eles deram pra quem foi aluno do curso de poder fazer essas compras com preço reduzido com frete grátis foi muito legal gostei bastante desta coleção aqui eu já comprei alguns itens no mês de setembro e mostrei pra vocês inclusive os papéis e agora em outubro eu consegui mais alguns itens pra decoração os acessórios da coleção os complementos então peguei essa cartelinha de adesivos com palavrinhas em puff gente olhem o tamanho desse clips olha só em comparado da minha unha que coisa mais fofinha e ele é todo redondinho muito bonitinho achei muito legal essas etiquetas adesivas em um material que imita couro é muito bacana e vem em cada etiqueta gravado uma expressão esse aqui são die cuts de madeiras são aquelas madeirinhas mais fininhas pra aplique então aqui atrás dá pra ver todos os modelinhos eu não tirei do pacote porque esse pacotinho aqui se eu abrir ele vou ter que colocar em outra embalagem porque pode perder então só vou abrir quando eu for usar e esse aqui é o kitzinho de die cuts que veio veio muitos die cuts com detalhes em foil dourado como é uma coleção que fala sobre o passeio em uma avenida então claro tem vários elementos que a gente enxergaria ao fazer este passeio então tem a bicicleta pra fazer o passeio tem a menininha já passeando na sua lambreta tem várias casinhas tem casinha em preto e branco tem casinha colorida tem borboleta então assim uma graça aos die cuts veio vários kits de die cuts pra essa coleção mas eu optei por esse aqui que trazia os elementos tem die cuts de card com cards tem die cuts com expressões tem vários modelinhos mas eu optei por esse aqui que trazia os elementos agora pessoal vou mostrar pra vocês papéis de coleções nacionais dessas coleções aqui eu adquiri apenas os papéis não peguei acessórios não peguei complementos até porque algumas dessas coleções realmente só tem os papéis como é o caso dessa aqui que foi lançada no mês de outubro que é da marca Atelier Craft que é uma loja que fica em Caruaru e eles fizeram duas coleções em comemoração aniversário de 10 anos então eles fizeram essa coleção que é bem colorida super alegre com elementos lindos muitos elementos pra recorte olhem só que graça gente e é uma coleção que fala sobre família sobre ficar em casa faz aí uma conexão com esse momento de isolamento social que a gente tá vivendo mas nem por isso deixa de ser uma coleção super alegre muito bem representada gente tem muita coisa fofinha nessa coleção e dá vontade de recortar os papéis inteirinhos e quem comprasse a coleção completa que eram esses seis papéis ganhava essa cestinha de papelão ela veio desmontada junto com a coleção e aí eu montei e foi essa cestinha que vocês viram hoje aí no vídeo o tempo inteiro né quando eu mostrava alguns complementos de coleções pra vocês então a coleção tá bem alegre olha só gente esse floral que coisa mais linda e a marca também lançou a coleção básica né com papéis em preto e branco e eu achei isso um verdadeiro barato gente preto e branco combina com tudo fica super bonito com a coleção que eles lançaram aquela coleção bem colorida então coloca esses papéis em preto e branco e fica realmente super harmonioso foi assim um gol que eles fizeram em lançar essas duas coleções uma tão colorida e a outra um pouco mais discreta né que a gente consegue usar uma complementando a outra como eu disse pra vocês por ter participado do Goods Day eu tinha aí desconto nos materiais frete grátis então aproveitei e trouxe essas duas coleções da marca que são bem divertidas que trazem aí elementos do universo de adolescentes do universo mais infantil olhem esse poá que coisa mais linda gente ai olha que graça essa folha com os meses do ano ai que coisa mais linda não e notem que a frente e o verso da folha são lindos olha esse verso de nuvens ai esse aqui recheado de molduras e olha o alfabeto que demais gente ai essa folha aqui né recortar inteirinha a folha usar todos os elementos mas aí tu vira é esse verso perfeito é aquele tipo de coleção que tem que comprar dois papéis não adianta né porque a gente quer usar a frente e o verso das folhas porque são lindas olhem só essa folha de cards que barato que está ai gente que linda essa folha de nuvens ai que demais vários rostinhos de menino ai esse fundo aqui bem neutro ai que legal essa folha aqui é a cara do meu afilhado ele ama futebol quem gosta de futebol nossa gente essa folha é perfeita ai olha aí ó pra quem gosta de videogame também tem folhinha representando esse público ai que legal esse verso e tem até pra quem quer ser astronauta por que não né então assim são duas coleções bem coloridas e que tratam ai desse universo infantil e também esse universo dos adolescentes esses papéis aqui são os que eu comprei na promoção da scrap diary com super preço consegui coleções ótimas então tem muita coleção bonitinha essa coleção inclusive ela faz pouco tempo que foi lançada mas lá na promoção tava com preço assim imbatível e a gente não precisava comprar o kit completo porque geralmente a scrap diary ela vende os kits completos né lá tinha a opção de comprar só as folhas dessas coleções então aproveitei né coleção bem romântica cheia de corações ai que coisa mais linda ai gente por favor olha o que é esse poá que coisa mais linda aqui já começa uma outra coleção ai que bonitinho ai gente que coisa mais bonitinha essa folha de cards olha só que coisa mais linda ó quem foi pra Paris aí pra fazer o seu álbum e esse listrado aqui já inicia uma outra coleção super divertida essa coleção bem colorida ai olha aqui esse papel com essas casinhas e os cachorros que coisa mais bonitinha gente scrap diary arrasa né as coleções são sempre super alegres super coloridas algumas coleções eu consegui comprar os seis papéis né comprar a coleçãozinha completa mas teve coleções gente que não tinha mais todos os papéis aí eu peguei o que tinha né porque não tinha como perder o preço tava realmente muito bom não dava pra deixar passar essa promoção sabe-se quando terá outra promoção dessa né ai gente olha esses cards em tamanho 5x5 que coisa mais linda o que é essa folha né lindo demais gente scrap diary arrasa essa folha é muito legal recheada de expressões essa coleção aqui eu tenho o kit completo dela e resolvi comprar os papéis porque realmente eu amo essa coleção já usei um monte os meus papéis eu nem sei se eu ainda tenho os papéis se eu já não usei todos não eu acho que eu ainda tenho alguns e quando eu vi o preço e que tinha a possibilidade de comprar os papéis nossa eu corri pra comprar eu já tenho os arquivos digitais já tenho todos os complementos porque essa aqui eu comprei o kitzinho completo ai gente olhem que coisa mais linda essas meninas não e olha só o gatinho escondido ai olha essa folha pra recortar inteira né essa aqui foi uma coleção também que eu comprei o kit na época todo completinho e agora eu acho que eu consegui só duas folhas da coleção olha aqui a minha máquina de fotográfico ela tá aparecendo bastante hoje no vídeo ai que floral lindo é foi isso gente dessa coleção aqui eu só consegui duas folhas olhem essa folha de moldura porque como eu disse pra vocês né era uma promoção uma queima de estoque então não tinha todos os papéis todas as coleções que coleção mais perfeita essa coleção aqui é muito linda muito colorida gente presta atenção nessas tags e aqui tem expressões em inglês e português olha só te ver e não te querer é improvável impossível a letra da música do skunk que amor ai olhem essas faixas essa aqui eu acho que eu consegui a coleção completa conseguiu seis papéis ou cinco papéis ai que graça essa estampinha preto com branco eu acho que eu consegui cinco papéis dessa coleção aqui olha os cards que lindo como que eu ia perder gente uma promoção dessa presta atenção na faixa da folha é nuvens ai amo demais olhem que fofinha essa coleção gente o casal de bicho preguiça fazendo selfie vamos ver se eu posso e essa estampa de corações bom folha é pra recortar inteirinha né não tem elemento aqui que a gente não queira recortar todos lindos e a cor né é muito viva as cores a impressão dos papéis deles é de excelente qualidade ai gente tanta folha linda e é a frente ao verso por isso que nos kits sempre vem duas folhas de cada modelo porque sim as folhas são lindas tanto na frente como no verso né então tem realmente que ter duas folhas de cada modelo essa aqui é uma coleção com temática de viagem essa coleçãozinha que é bem antiga ai olhem que amor esse caça palavra com várias palavras destacadas várias expressões né pra fazer um álbum de viagem completinho que coisa mais linda esse background gente olhem não dou conta guarda chuva galocha arco-íris ai amo muito ai que folha bonita olha a quantidade de tags de cards de etiquetas muitas opções e esse grid colorido humm gente que folha linda ai funda azul marinho né minha cor preferida coisa mais querida essa aqui é uma coleçãozinha de natal muito fofinha super delicada ai olha o ursinho várias tags que dá pra gente cortar pra colocar nos presentes esse poá aqui gente ele é todo irregular pra ganhar esses pontinhos de tinta sabe uma graça muitas palavrinhas ai olha só as estrelinhas mais cards ai coleção de natal tem que ter cards né tão útil pra gente colocar nos presentinhos fazer cartões ai olha esses elementos pra serem recortados e esse background de presentinhos o que dizer dessa folha com fundo azul meu Deus e olha aqui azul marinho no verso ai que lindo ai gente essa coleção é muito fofinha ela também é um lançamento bem recente mas eu consegui as folhas em promoção fiquei super feliz ai essa folha é só de tags gente esse verso é mini poazinhos coloridos e tem uns risquinhos super delicados no fundo olhem que folha mais linda ai esse background com vários elementos que coisa mais amada é lindo demais né não adianta scrap dye arrasa olhem essa estante que coisa mais perfeita gente podia ser a minha estante né tem vários itens aqui que eu amo o verso é com uma padronagem bem discretinha essa coleção é muito fofa temática de amigos e comidinhas vê se eu posso gente amigos e comidas que combinação perfeita né dessa coleção aqui eu só consegui 4 folhinhas não tinha todas as folhas da coleção olha aqui olha aqui quem está aqui uma joaninha duas joaninhas gente três joaninhas várias joaninhas ai que lindo esse verso ai os cards que amor olha aqui o camaleão que graça ai tão bonitinho gente tudo tão lindo meu Deus essa folha aqui é recheada de palavras e tem palavrinhas em português em inglês ai mais joaninhas olha só esse verso listrado não e as faixas decoradas lindos né só demonstra que o Brasil está fazendo cada dia coisas mais lindas quando o assunto é scrapbooking aproximei um pouco a câmera porque eu vou mostrar agora elementos menores como essas madeirinhas para decoração de projetos gente eu ando tanto numa fase dessas madeirinhas tenho gostado tanto de usar elas nos meus projetos vocês já viram alguns outros modelinhos que eu comprei no mês de outubro e também comprei esses kitzinhos cada kit traz três tamanhos de coração estrela e hexágono achei muito legal shaker box voltou com força total no mundo do scrapbooking então já tem aí marcas vendendo os kitzinhos prontos ai eu comprei de nuvem coração e estrela já vem com a base vem com a altura o acetato para fazer a finalização do shaker então comprei para experimentar cortar chipboard corte em formas perfeitas só realmente com máquina de corte e eu estou aqui na minha mãe em isolamento social e não tem a máquina comigo então por isso optei por comprar já prontinho carimbos e faca de corte de nuvens e arco-íris essa aqui eu só vou poder experimentar quando voltar para casa mas eu achei tão linda ela que eu não quis perder gente e esses carimbos aqui eles contornam exatamente essa faquinha de arco-íris então você pode usar ele em parceria com a imagem cortada pela faca ou utilizar eles em separado mais uma cartelinha de carimbos essa aqui com algumas expressões e também imagens olhem esse balão que coisa mais linda e realizei um sonho de consumo antigo tesourinha do Tim Holtz de 5 polegadas essa é uma tesoura gente que promete tanta coisa que eu digo para vocês que só falta ela falar porque segundo o Tim Holtz é uma tesoura que quanto mais a gente usa mais afiada ela fica e a gente pode usar ela para cortar fita adesivo cortar papel cortar elemento plástico enfim pode usar para cortar o que quiser eu estou usando ela direto estou estressando ela tudo que eu posso realmente para provar se é tudo isso e depois até poder contar para vocês mas até agora ela está super aprovada e eu estou gostando bastante então essas foram as minhas comprinhas para Scrapbooking do mês de outubro eu encerro o vídeo por aqui mas seguimos conversando nos comentários me conta o que você achou e se você quer review detalhado de algum desses produtos nos vemos no próximo vídeo beijinhos para todos o que você quer Obrigado.